Tem, 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 tem Críticas, sugestões, informações, notícias É aqui o seu canal Críticas, sugestões, notícias Sou Danuso Laurel Compartilhe, amigos e amigas aí na rede social Compartilhe no Instagram, Facebook, certo? Compartilhe aí no Youtube, lá no canal Certo, vai lá, procure Danuso Laurel Web TV mais de Pentecostes Compartilhe e clique lá no sininho, hein? Obrigado, compartilhe os amigos de Pentecostes Agora aí no seu Facebook Dizer pra vocês que nós falamos Agora há pouco, falamos sobre a questão Do péssimo atendimento Ali no Banco do Brasil, do Bradesco Questão do Banco do Brasil O povo tá reclamando muito Que é às oito horas O Banco do Brasil tá vindo às oito horas E o povo tá pedindo Que abra às seis horas da manhã Para poder, de certa forma Já agilizar as coisas dele O povo tá exigindo atenção Banco do Brasil E a questão lá do Bradesco É a questão do péssimo atendimento Na fila A fila tem cartão dozeiro Pessoas vindo Cartão, passando cartão E marcando, né? Marcando o lugar Quando é de manhã Muita gente marcando o lugar lá Marcando Pra outras pessoas virem Tomar o lugar Pedimos aí As autoridades Que dêem uma visita Às seis horas da manhã Ali no Bradesco Para não haver confusão Porque tá havendo Muita confusão ali Pedir à Polícia Militar do Estado Que às seis horas da manhã Vá lá No Bradesco Tá havendo muita confusão Pode acontecer Até briga ali dentro Às seis horas da manhã Cartão zero, pessoal Marcando o lugar Querem ganhar Um troco, né? Um troco por fora Não sou contra a questão da pessoa Mas só que ali Não é lugar de De tá escorando em cima da pessoa Porque a questão Mas só que vai passar por cima Do direito do outro, entendeu? Tem a questão Quem chega primeiro Tem que ser atendido Tem que ser Não, não pode A gente chega primeiro Aí chega aquela pessoa Que chega depois de uma hora Vai ser atendido Porque aquele cartão zero lá Tá marcando Esse cartão zero Vamos acabar com esse negócio De cartão zero Na verdade Não é pra existir nem fila Não é pra existir nem filas Em banco Vá ali Você tá marcando pessoas Marcando lugar Pra outras pessoas Isso não existe, não Só existe nesse Brasil Triste a situação Entendeu? Triste Vamos acabar com isso, gente Vamos Você que Aí tá querendo trabalhar Com negócio de cartão Não existe Isso não é profissão, não Profissão de cartão zero Não existe, não Não existe profissão de cartão zero Deixa o povo em paz Deixa o povo ir fazer as suas coisas Entendeu? Tentententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententent Obrigado.